Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São nove e pouquinho agora da manhã, consegui acordar mais cedo hoje e vou indo lá no Cais de Embarque pra Ilhas das Berlengas, vou ver se eu consigo fazer um passeio então lá que diz que é maravilhoso então bora lá comigo que a gente vai fazer então esse passeio lá na Ilha das Berlengas e eu vou filmando pra vocês que diz que às vezes dá pra ver até os golfinhos no mar então vamos lá comigo que eu vou filmar pra gente aí pelo menos algumas partes do passeio, bora lá? o embarque olha fica bem aqui no final da muralha aqui, inclusive a muralha já tá aberta hoje eu não vou conseguir ir lá, mas amanhã eu volto pra fazer um tour aí dentro da muralha que eu acho que tem um museu lá dentro, daí eu filmo pra vocês também então bora lá agora filmar então aqui o meu embarque para a Ilha das Berlengas eu particularmente prefiro que não vá muita gente, né? que vocês sabem que eu sou meio exclusivista olha, vai ter algum show aqui, gente vou ver depois, me informar pra ver se eu venho filmar aqui também que legal aí vamos ver lá se já tá vendendo os ingressos aqui, gente, olha, tem vários locais pra vender esses ingressos aqui pra Ilha das Berlengas, sabe? mas eu vou nesse barco grande aqui porque eu me sinto um pouco mais segura esses outros são todos barcos rápidos, aquele tipo barco salva-vida, sabe? vai com colete, salva-vida, tudo, mas são barcos pequenos então eu escolhi fazer nesse barco grande aqui, ó eu vou mostrar pra vocês, quer ver? porque eu vou me sentir mais segura indo nele apesar de que a moça falou pra mim, a minha cabeleireira Nidia que os menores são melhores mas eu escolhi fazer nesse daqui, ó que eu acho que eu vou me sentir um pouco mais segura então é assim aqui é onde vai chegar à ilha a visita às grutas vão ser 30 minutos assim nesta costa e depois pode ficar no forte depois faz os filmes ali e sobe toda a ilha a pé até este lado lá é longe? é só 50 minutinhos, mais ou menos então se a senhora quiser fazer um filme tem que caminhar eu também posso dizer que a senhora não precisa de caminhar se quiser vir de barco para o mesmo sítio mas aí depois já não vê a mesma coisa entendi, tá, 50 minutos caminhando então tá certo gente, olha, é um passeio bem gostoso ele demora meia hora para chegar lá nas ilhas da Berlenga mas tem uma escadinha aqui que desce se você precisar ir ao banheiro tem dois banheiros aqui no barco e também eles servem água e tem refrigerante também se você quiser tomar um refrigerante aí durante a viagem então vamos aguardar um pouquinho para embarcar então gente, olha, pode sentar em qualquer lugar não vai pôr som aqui, olha não sei se eu sento aqui no meio ou se eu sento aqui, olha sento aqui vou ligar aqui do lado o pessoal já está embarcando aqui provavelmente não vai dar para eu conversar muito com vocês por causa da música, né? então eu vou sentar aqui depois qualquer coisa eu mudo aqui de lugar já estamos indo, gente olha, esse barco aqui esse barquinho aqui que eu acho que é o barco que a gente vai até a gruta ele tem um vidro nessa região aqui depois eu vou filmar para vocês que é o barco que a gente vai até a gruta lá das Berlengas ver a água pelo vidro, né? e agora a gente está saindo então aqui já no nosso passeio vou filmar algumas partes porque é meia hora de passeio até chegar lá então vai ficar um vídeo muito comprido então vou filmar as partes mais bonitas e colocar uma musiquinha para vocês então meu nome é Isaac sou marinheiro aqui desta embarcação eu e o meu colega que chama-se Manel estamos ao vosso dispor para vos dar conselhos tirar dúvidas, o que seja então se tiverem alguma dúvida já sabem, braço no ar ou então chamem por nós segurarem os nomes, claro tem uns balancinhos assim, gente, olha as ondas mas é muito gostoso o passeio, viu? vale a pena mas é muito bom não é? não é? não é? não é? Chegamos, gente, aqui na ilha Maravilhosa Agora são 11 e pouquinho Eu não posso demorar muito Porque 11 e meia É o meu passeio de barco O sol tá animado aqui Aí eu vou achar Uma casa de banho Pra ir Dou uma volta por aqui mesmo E depois eu vou fazer o passeio Porque na verdade dá uma hora Quase de caminhada na volta Então haja a perna, né? Gente Fantástico, viu? Maravilhosa Ah, tá Tá também? Eu tô filmando pro meu canal, sabe? Sim Você comentei, acho, com você, né? Sim, sim Maravilhoso, né? Olha, gente, que água Vai estar gelada, né? Eu só tô pensando na volta Lá caminhava 50 minutos Não fui lá Lá tem alguma coisa assim pra visitar, não Olha que lindo Gente, olha que caíne, né? Que caíne é gostosa As gaivotas lá Eu não sei o que aconteceu Ah, consegui, ó Não tava conseguindo dar zoom Com o meu celular Agora eu consegui Olha essa praia, gente Que delícia Não sei se vai dar foco O celular Ó, gente, nós vamos embarcar, então, nesse barco aqui E fazer o passeio aqui em volta da ilha E também lá nas grutas Então, bora lá Que daqui a pouquinho nós já vamos embarcar Ai, vai colocar aquele coletinho, né? É, sim Pelo amor de Deus Não, medo não é lá O medo é se cair daqui, né? Gente, já embarquei, então, aqui no barco Com chão de vidro aqui Pra gente fazer, então, o passeio aqui na região da ilha, né? E depois nós vamos também, então, entrar nas grutas lá E depois eu volto até 50 minutos de caminhada Não sei, não, se eu vou aguentar Mas vou estar lá Vou ter que chegar aqui de volta, né? Então, bora lá Que eu vou ver se eu filmo aqui pra vocês Quem sabe a gente dê sorte De pegar algum golfinho Eu coloquei colete aqui Salva-vidas Que é obrigatório Mesmo porque eu tenho um pouquinho de medo também Então, pra mim, tô me sentindo bem segura Então, bora lá Que eu vou filmar pra vocês Então, gente, nessa gruta aqui, São João Batista A gente não pôde entrar Porque tá baixa a maré E fica muito perto o chão do barco Então, não dá pra entrar lá Porque, se não, pode bater a parte de baixo do barco Então, não dá pra entrar no chão do barco Então, na verdade, rica O que é o que é o que é o que é? Então gente, essa é a Gruta Azul Tem esse nome porque tem essa impressão Que a água aqui é muito azul Ali dá para ver a água azul Aqui gente, olha a rocha da baleia Essa aqui, rocha da baleia Ela tem o formato de uma baleia Olha que legal Não vai dar para eu filmar Eu pego Elefante Aqui a rocha da elefante, gente Olha que legal Então nós vimos um formato de baleia E agora tem esse aqui no formato de elefante Aqui Mas vai lá, hoje. Podem falsificar várias cores. Parabéns. Desde o Lourdes, o Invernado, o Castanho. Deste lado, à frente do mar, podem ver um pequeno túnel. É impossível ser passado, porque é muito estreito. Esta zona também é muito boa para se ver no mundo. O Catedral, pela forma que você tem, para ver. Se é o Catedral, passa pelo Código. Pode ser com o Catedral. E... Vamos ver o grande panela. Se é o único que eu digo, se é possível, se é o Catedral, que é o Catedral. Então, à nossa frente, temos um buraco grande, porque este túnel é o único que se pode atravessar com estes barcos mais pequenos. por aí. Deixe-me lá. Vão poder observar aquele túnel onde estivemos há cerca de 5 minutos atrás. Podem ver? ... ... ... ... ... Eu estou com atenção, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ó, gente, dá pra descer aqui e voltar caminhando Mas eu acho que eu vou até lá E vou caminhar de lá até aqui Se eu achar que tá muito longe Eu volto por lá mesmo